Eu acho que está aí uma sugestão que chegue ao prefeito Valtinho, presidente do Siscopar, para que ele assuma o hospital regional pelo consórcio, pelo Siscopar, e traga o Marcel Micheleto para o jogo e que traga todas as necessidades que nós temos aqui para abrir esse hospital. Então, corte de grama, não queria falar nisso, sei que todas as reuniões lá no executivo que a gente participa, hoje eu não pude participar, meu assessor esteve lá, também foi falado alguma coisa com relação a isso, mas no dia 16 de fevereiro mandei uma mensagem para um membro do executivo, e ainda sugeri que, se acaso não pudesse cortar a grama naquele momento, que pelo menos fosse lá esvaziar, tirar as lixeiras que estavam, estão entupidas até hoje. As crianças brincando no meio da grama alta, cheguei, passei por uma pracinha, uma moradora gritou, vereador, acabamos de matar um tigre aqui. Então, eu acho que, eu sei que o município está se esforçando, as pessoas, membros do município estão se esforçando para que as coisas aconteçam o mais breve possível, mas chegou a hora do município cobrar de fato essa empresa que está executando o contrato do corte de grama.